Eu acredito na justiça social, que a gente pode se libertar. Mas o que me trouxe até aqui foi uma extrema indignação de que simples coisas como local de nascimento, cor da sua pele ou gelo, possam te deixar tão distante de benefícios importantes para que você possa ter uma vida melhor. Essa condição periférica nos coloca essa necessidade de estarmos organizados coletivamente. Eu acredito que a importância de reconectar a periferia é de verdade construir uma história para esse país onde caiba toda a população. O projeto Reconexão Periferias nasceu a partir da deliberação do Congresso Nacional do PT, que em 2017 aprovou que o partido deveria voltar-se às bases, de onde surgiu. Ou seja, ampliar, fortalecer e dar centralidade às relações com os movimentos sociais através do debate das pautas das periferias. Desde outubro de 2017, a Fundação Perseu Abramo, instituição partidária criada em 1996, vem realizando este projeto em parceria com diversos atores e movimentos. A Fundação Friedrich Ebert Brasil é a fundação política alemã mais antiga e atua no Brasil há quase 40 anos para a promoção da democracia e da justiça social. O meu nome é Maria Auxiliadora dos Santos Reis, de Manaus, Amazonas. Submetemos o projeto Oficina de Fotografia pela Associação de Agricultores e Familiares da Comunidade Ribeirinha Tradicional de Jatuarã. É uma associação e ela fica à margem esquerda do rio Amazonas. Meu nome completo é Mário Augusto da Arrasadutra. No mundo da cultura, da cultura popular, eu sou conhecido como Mestre Guto. Estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Represento um coletivo, uma família de capoeira, chamado Africanamente Escola de Capoeira Angola. A nossa ação enquanto atividade periférica é que pensar a capoeira como um instrumento de transformação social. Meu nome é Mariana. Eu represento o Instituto Reciclantes e eu sou do Rio de Janeiro, da capital. A gente trabalha com situações de carência que rodeiam a catação. Na periferia, se tornou um trabalho salubre, gostoso, estigmatizado. E a gente resolveu reverter essa visão e trabalhar bem de perto, trazendo dados que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, não podem ter, porque não tinha um grupo atuante nessa área. Meu nome é Josineide Santana Nascimento, conhecida como Josia Duma. Sou do movimento feminino Aua Nanã, do estado de Sergipe. O Aua Nanã é o grito de empoderamento das mulheres no mundo machista. A gente tem um movimento para empoderar as meninas dentro da capoeira e da sociedade. E a gente está promovendo oficinas, palestras, vivências, para poder resgatar a mulher dentro do espaço, espírita e cultural. Então, meu nome é Augusto do Hip Hop, um dos criadores da Batalha da Ponte, que é a mãe de todas as batalhas aqui do estado do Acre. Sou de Rio Branco. A gente está aí na correria há 33 anos. Começamos dançando break, depois aprendemos a grafitar e tivemos a necessidade de aprender o rap. E aí a gente teve que aprender a ser de tudo um pouco dentro do movimento. Meu nome é Adriana Margutti, o Coletivo Florestal Cagaita. O nosso território de atuação é o Brasil. Nós temos pessoas do Coletivo Florestal Cagaita no Grosso, na Bahia, em Sergipe, as catadoras de mangaba, na região do Araguaia. A gente foi se aproximando de segmentos de povos e comunidades tradicionais que têm dificuldades, na realidade, de conseguir desenvolver projetos, fortalecer a visão dos povos e comunidades tradicionais dentro do modelo de desenvolvimento do Brasil. Meu nome é Thiago. Eu sou agente de desenvolvimento comunitário na região 5 de Vila Velha. A gente faz um trabalho no território de periferia, conhecido como Grande Terra Vermelha. E eu represento o Instituto do GG5, que começou em 2003 como um fórum local. A gente ofereceu aqui uma formação para coletivos, usamos o Perceito da Economia Solidária, que é uma tecnologia que ensina você lidar com grupos de uma forma linear, respeitando o ser humano, o meio ambiente, o bem viver. Então, é bem bacana. Bom, eu sou a Raquel Cardoso. Bom, eu sou a cocautadora do Coletivo Público de Lança, que trabalha de comunicação com o Colegas Feliz. E eu sou a Jéssica, Jéssica Avaluá, sou moradora do bairro Cureca e Paria, que é um bairro que fica na extremidade urbana rural, da zona leste da cidade de Manaus. O Coletivo Público de Lança é um coletivo formado com jovens mulheres de cifras, periféricas, da cidade de Manaus, e que usa da comunicação popular como instrumento de intervenção social. Eu sou Elisa Carvalho, sou engenheira agrônoma, cooperada da cooperativa de trabalho Amaté. Eu sou Daiane, sou associada da Circus, que é a Circuito de Interação de Redes Sociais, resido em Assis. Participar do Reconexão Periferias foi uma possibilidade da cooperativa Amaté se unir e realizar aqui o primeiro encontro regional de economia solidária, que reuniu produtoras, produtores, apoiadores de economia solidária, gestores, fazer o debate sobre as políticas públicas de economia solidária no nosso território. Uma grande oportunidade de um olhar para a nossa força, para a nossa potência, enquanto articulação regional. O projeto Reconexões, ele veio para inspirar, fortalecer e ser fonte viva para esses projetos. É fundamental essa reconexão, porque a gente entende que existe um apartheid, essa ruptura que leva também às violências e leva também às impotências. Para mim, a periferia é o lugar de lutas por o espaço. Quando essa reconexão acontece, a gente ganha novas forças, é bastante empoderador. Pensar a periferia não só que na Amazônia, mas a periferia no Brasil é se adaptar e se readaptar. A periferia é um local onde as pessoas foram marginalizadas, sendo que na periferia não existe marginalizadas, existe sobrevivência. A periferia é liberdade, é o mesmo que é uma prisão. O que a gente tem mais rico na periferia são os seres humanos. A gente se conecta pelo nosso desejo comum de uma vida melhor, de um mundo mais justo e solidário para se viver. O projeto Reconexão, para a gente, foi tipo um capitalizador. Então, reconectar, para mim, é buscar a história do Brasil, é se livrar desse processo político colonialista que a gente vive desde sempre. Essa é uma história que não começa aqui e que nós não contamos sozinhos. Está no ar o Periferia é Periferia, um documentário do projeto Reconexão da Fundação Perseu Abramo e da Fundação Friedrich Ebert Brasil. A gente vai te levar para um passeio ao longo do território nacional, reconectando ideias, debates, opiniões e trajetórias acerca das inúmeras e variadas pautas das periferias. Comunidade, sempre comunidade, é o gueta-cidade, é o gueta-cidade. Comunidade, sempre comunidade, é o gueta-cidade, é o gueta-cidade. E nas paredes tem vários rabiscos em que os menores freveu e passaram os bichos. Mensagem de protesto, como vão me escutar se não estou vestido de terno? E nem trampo no Congresso que se foda Bolsonaro e sua coja vão tudo parar no inferno. Moralistas, cursões, querem entender minha vida e se perdem nas confusões. Discutem tanto por religião, mas ninguém respeita a crença ou a fé do irmão. Mundo de louco, essa é a terno sufoco, pessoas não aceitam o seu próprio corpo.